Olá, tudo bem? Boa noite. Estou aqui na minha página no Facebook, Virginia Coser. Espero que você esteja muito bem. Quero falar algo que eu já tinha pensado e refletido muito, que talvez vocês, que são mulheres, ainda não racionalizaram isso, que é a respeito do feminicídio e as famílias disfuncionais. Além do machismo matar muito no Brasil, tem outra coisa também que eu acho que acaba sendo um agravante para essa quantidade de abuso, de mortes de mulheres. Claro, tem o machismo. O Brasil é um país onde é tudo devagar, a judiciária é devagar, tudo é devagar, as leis ainda são muito leves, não tem perpétua, enfim. Nosso sistema jurídico ainda é muito falho. E isso, com certeza, faz com que essas pessoas abusivas, esses parceiros abusivos, eles se sintam mais à vontade em matar as mulheres, se sentindo esse direito. Óbvio, machismo, patriarcado, a nossa cultura, desde o século XVII, desde a descoberta do Brasil, fomos colonizados pelos europeus, e os europeus tinham essa cultura do patriarcado, o homem quem mandava e desmandava, as mulheres eram submissas, não tinham direito a nada, o homem se sentia como proprietário das mulheres, e já se passaram muitos anos, mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda é uma realidade dura no Brasil, principalmente no Brasil, o mundo inteiro, mas aqui no Brasil é muito forte isso. Eu acho que por conta das leis serem frouxas, porque se você comete um crime em países mais desenvolvidos, tem pena, tem perpétua, tem até algumas que têm pena de morte. Então as pessoas pensam muito bem antes de matar a mulher, tá? Eu tenho uma cliente de mentoria que ela mora no Canadá, e ela diz como dentro dos metrôs as campanhas que tem de não assédio, sabe? Países desenvolvidos é outro mundo, é outro mundo, onde as mulheres têm lugar e têm respeito, mas o Brasil é muito esculhambado pelas leis serem frouxas, porque o patriarcado, o machismo, sempre existiu há décadas e milênios e séculos. Porém, nos países mais desenvolvidos, há uma punição severa, no Brasil não, então continua-se nesse padrão, e países não só no Brasil, países que não são subdesenvolvidos, não são desenvolvidos, têm ainda essa cultura porque não têm punição, tá? T tem, né, Virgínia? Mas não funciona como deveria funcionar. Então eles se sentem mais livres, né? Porque podem matar e tá tudo certo, tá? Ah, eu não me apresentei ainda, você que chegou aqui, eu me chamo Virgínia Cose, sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas e terapeuta em Uveda, estudante de psicanálise. Você que não conhece meu curso, vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer, é um curso voltado pra você que é sobrevivente de abuso materno e paterno. E quero lembrar vocês também da minha participação no Super Pop, quarta-feira que vem, dia 4 de março, 22h30, liga lá na Rede TV, que eu vou falar sobre mães narcisistas, vou contar a minha história e vou falar sobre mães narcisistas, tá? E por que que, voltando aqui ao assunto, por que que a família disfuncional tem a ver com feminicídio? Primeiro, os meninos são criados com o mesmo sistema patriarcado, machismo, o machismo ainda impera, os pais ainda educam os filhos para serem machistas, esses filhos são criados à base de pancada e reproduzem violência, falando dos homens, tá? Reproduzem violência porque vivem violência as pessoas ainda no século XXI, no Brasil e no mundo, né? Nem tanto nos países desenvolvidos, que espancar, bater, violentar uma criança vai educá-la. Então, essa criança aprende, esse menino aprende que ele pode ser machista, grosseiro, escroto, e pode bater, e aí ele reproduz essa violência nas mulheres. As mulheres, por sua vez, que vieram de um lar disfuncional, elas não percebem o abuso. É aí que eu queria chegar. Se eu vim de um lar disfuncional, se eu vim de uma mãe narcisista, que abusava fisicamente e emocionalmente de mim, eu naturalizei o sofrimento. E quando eu me deparo com pessoas abusivas, eu tenho até, sabe o que, gente? É bizarro, mas é verdadeiro. Eu tenho uma simpatia, parece algo de vibrações, eu tenho uma ligação. Eu olho para aquela pessoa, eu me identifico, me familiarizo com aquela pessoa. E é uma pessoa abusiva. Porque a minha infância, eu fui criada por pais abusivos e violentos. Principalmente a mãe, tá, gente? Principalmente quando a mãe, que é aquela que fica a maior parte do tempo com os filhos, aquela que a criança, ao nascer, vai olhar para o rosto dela, vai amamentar, a mãe vai amamentar. Toda referência de uma criança é na mãe. Nem tanto no pai, mas é na mãe. Se essa mãe, ela agride, ela violenta, essa criança vai achar que amor é o quê? Violência. E quando esse homem abusivo começa a dar primeiros sinais de violência, essa mulher não reconhece. E pior, muitas são dependentes emocionalmente. Existem drogas, né? Ilícitas, ilícitas. E também tem uma droga chamada pessoas. Sim, pessoas viciam para quem sofre com codependência. E aí, as pessoas julgam uma mulher que está em um relacionamento abusivo e não consegue sair. Possivelmente, ela naturalizou o abuso, porque na infância dela, ela recebia pancada e a mãe dizia que amava ou a sociedade dizia a sua mãe deu o melhor. Ela deu o que ela aprendeu. Ela é que te ama. A criança era espancada, passou a vida sendo abusada e a sociedade dizia que era amor. E ela acreditou. Então, ela condicionou que amor e violência é uma coisa só. E aí, chega na vida adulta, ela se relaciona com um parceiro abusivo, ela pensa que abuso é amor. E ela não reconhece. E além do mais, ela é dependente. Ela fica viciada nessa pessoa que ora trata bem como a mãe dela, né? Tinha surtos que tratava bem, cuidava, ora espanca, bate e faz o caramba a quatro. Então, lares disfuncionais trazem uma disfuncionalidade para as próximas gerações. É um ciclo de abuso. Por isso que as mulheres se relacionam com homens abusivos, têm filhos, repetem o padrão de abuso e fica um círculo. Infelizmente, é um problema social. Se uma mulher é educada com uma mãe que trate-a com amor e respeito, elas não se relacionam com homens que são abusivos, que demonstram nos primeiros sinais de abuso. O homem não é abusivo da noite para o dia, não, gente. Ele começa a dar sinais de que é abusivo. Porém, as vítimas não percebem porque as mães também eram abusivas e ficou condicionado na mente dela desde a infância que aquilo ali era amor e era abuso. E aí, ela vai se condicionar, ela vai achar que aquilo ali é amor e não vai perceber que é abuso até culminar no quê? Na morte, no feminicídio. E muitas estão perto de realmente serem mortas e não estão percebendo porque foram condicionadas para o abuso. É lavagem cerebral o que a mãe faz, a mãe narcisista faz, a mãe abusiva faz. É lavagem cerebral. Tá? Condicionamento mental. Tem mães narcisistas que infantilizam as filhas até a vida adulta e a filha se vê como uma criança. Condicionamento mental. Tá? E por isso que muitos acabam culminando na morte porque não percebem. Quando viu, o cara já matou. Poderia ter sido evitado se ela tivesse sido bem tratada e bem cuidada na infância. Ela iria perceber os primeiros sinais de violência. Tá? A mesma coisa uma criança que é espancada em casa. Se ela vai para a escola e ela é espancada ou bate, um amiguinho bate, essa criança vai chegar em casa, vai contar e vai chorar, não vai naturalizar. Agora, uma criança que a põe em casa, se ela põe na escola, ela nem fala para a mãe e para o pai que ela vai achar que é normal. É a mesma coisa a mulher na vida adulta. Ela não percebe que é abuso. Ela acredita que é amor. Entende como é grave cuidar dos filhos de modo violento? Como que isso vai ser quebrado? quando a nossa geração entender que criança tem que ser educada com amor, com inteligência emocional e não com pancada. Porque se eu continuo nesse ciclo e faço as minhas filhas, repito o padrão com as minhas filhas de bater, elas vão se relacionar com parceiros que vão lembrar o que ela viveu na infância, porque ela se naturaliza. Então, ela vai se relacionar com parceiros abusivos. você que é mãe, pensa direitinho se é isso que você quer para sua filha, porque se você bate nela no futuro, ela vai se relacionar com um homem violento e pode acabar sendo assassinada. O poder está nas nossas mãos. Nós que somos mães e pais, o poder está aqui literalmente na mão, porque essa mão aqui é a mão que tem que fazer carinho, não é a mão que tem que bater. Ah, Virginia, é a vara da correção que está na Bíblia. A vara da correção, meu amor, vai estudar. A vara da correção é a Bíblia, não é a vara de goiaba, da goiabeira. Não é. Vai estudar. O pastor falou, manda ele voltar para a teologia. Se é que fez teologia, porque muitos nem fazem. Pede para ele pegar o significado em hebraico do que é a vara de correção que está na Bíblia. Tá? É nossa responsabilidade mudar esse padrão. Se as mulheres entendem que um homem é abusivo, elas não permanecem na relação, porque elas na infância foram bem cuidadas e amadas. Agora, se receberam pancada na infância, pode culminar num assassinato. Tá? E você que é mãe e está batendo na sua filha, saiba que ela pode ser mais uma desse índice gigante de feminicídio. E sim, você tem parte da culpa, sim. Você é uma das maiores responsáveis pela morte dela, porque ela naturalizou as suas pancadas, a sua violência. Tá? Então, começa a se responsabilizar, colocar a mão na consciência, Regina, eu não consigo, eu só sei cuidar dos meus filhos batendo, foi o jeito que aprendi. Vai para a terapia, porque eles não pediram para nascer, não. Faz terapia, busca ajuda, vai, sei lá, se vira, se vira, porque a sua responsabilidade está lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente e é também lei federal, legislação. Está na legislação que os pais devem tratar em amor, cuidar e não violentar. Pelo contrário, eles têm que proteger os seus filhos da violência. Como que eles podem educar violentando? Tem a lei da palmada e a lei do menino Bernardo. para quem não sabe, que punir os filhos com castigos físicos ou psicológicos é infração penal, é contravenção penal. Você pode ser preso, pode pagar multa para o Estado. Seu filho pode ser recolhido e morar num abrigo. Quem acha que é brincadeira educar filho na base da pancada? Então, está nas suas mãos a responsabilidade de mudar o futuro dessas crianças, dessas crianças, dessas meninas que um dia serão mulheres. Está na sua mão, só depende de você. Tá? É isso que eu queria falar. Lares desfuncionais são um problema social porque os números de feminicídios só aumentam e boa parte da resposta está no lar, na infância. E meninos que cresceram na base da pancada do machismo e acham que têm o direito de tratarem as mulheres como objeto e matá-las. Por outro lado, estão as meninas que um dia serão mulheres e se condicionaram ao abuso psicológico e físico até culminar numa morte. Tá? Então, consciência, você que é mãe e pai, consciência. Era isso, encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.